O bom momento da economia brasileira levou o governo a lançar novas medidas de desenvolvimento e modernização financeira. De acordo com o ministro da Fazenda, são medidas para estimular os financiamentos de longo prazo, para até 30 anos. O Brasil sempre teve escassez de crédito de longo prazo, mas no passado até que não fazia muita diferença, porque também não tinha investimento, poucos investimentos, poucos projetos, e esses poucos eram financiados pelo BNDES, ou pelo setor público, que tinha condições de dar financiamentos de longo prazo. O longo prazo no passado eram cinco anos, seis anos, oito anos, na verdade não tinha comparação com os prazos que ocorrem em outros países. Porém, com o ciclo de desenvolvimento que nós implantamos nos últimos anos, foi aumentando a necessidade de financiamento de projetos de longo prazo. Os investimentos estão aumentando no país e precisam ser financiados. Os grandes projetos voltaram e hoje o Brasil tem projetos que exigem financiamento de 20, 25, 30 anos. Então, foi necessário tomar medidas para viabilizar este crédito de longo prazo e, num primeiro momento, foi o setor público que se incumbiu desta missão, principalmente o BNDES. Agora, nós queremos entrar em uma nova fase, de modo que o setor privado tenha condições também de financiar o longo prazo no país, repartir esta responsabilidade com o BNDES. O BNDES. O BNDES. O BNDES. O BNDES.